Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe o que significa rather than? Rather than significa em vez de. Vamos ver alguns exemplos. Rather than spend his summer holiday in the north of the country, he decided to spend it in the south. Em vez de passar suas férias de verão no norte do país, ele decidiu passá-las ao sul. I'm more interested in a partner that is a good person rather than just good-looking. Eu estou mais interessado em uma parceira que seja uma boa pessoa do que seja apenas bonita. Rather than going out to dinner, I'd prefer to eat here. Em vez de sair para jantar, eu preferiria comer aqui. People voted for a set of values rather than specific policies. As pessoas votaram por um grupo de valores ao invés do que políticas específicas. Far out! Very good! And thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhor em Seu Inglês também. Para aulas particulares por Skype, focadas em conversação a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!